Graças a Deus você está bem, meu filho. O ferimento ainda está aberto. Precisa repousar bastante pra deixar cicatrizar. O que seria de mim sem vocês duas me cuidando com tanto carinho, hein? Com licença. Eu... Eu vim saber se você está melhor. Sai daqui. Você não é bem-vinda. Mãe. Também acho que quanto menos visitas, melhor. Oh, o que está acontecendo com vocês? Preciso mesmo explicar, Rubem. Desculpe, eu realmente só vim saber se ele estava melhor. Então, Rubem. Algum problema? Nada, Jacob. Está tudo bem, com licença. Você precisa reagir, Judá. Meu irmão. Perder um filho é algo doloroso demais, Levi. Mesmo sabendo que ele era um menino difícil. Era a carne da minha carne. Sangue do meu sangue. Meu primogênito. Imagino que meu pai também deve ter se sentido assim quando perdeu José. Por que sempre que eu falo de José, vocês ficam tão estranhos assim? Deixa pra lá, Benjamin. É hora de falar de José. Por que não? Eu não tive a chance de conhecer José como vocês. Como ele era. Contem pra mim. Ele fez alguma coisa antes de morrer? Algo que o nosso pai não saiba? José não fez nada de errado, Benjamin. Só não gostamos de lembrar do dia que ele se foi. José era um bom rapaz. Isso é tudo. Não há mais nada a se dizer sobre ele, Benjamin. E vocês? O que tem a me dizer sobre José? José? Por que isso agora, Benjamin? E Judá disse pra você sobre ele? Não disse nada. Ninguém quer falar nada sobre José. Por quê? Vocês não têm saudade do nosso irmão? José perturbava demais, Benjamin. Nenhum de nós gostava muito dele. Não gostavam por quê? Por que José? Mas, Thay, olha lá o que você vai dizer. Ele não era como nós, Benjamin. José se achava melhor do que todo mundo. Eu não acredito que José era assim. Não acredito, então por que perguntou? Nenhum de nós quer se lembrar dele. Essa é a verdade. Benjamin, vem cá. Pode se deitar, já é tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite.